Alô Espírito Santo, fé em Deus, agora com vocês, programa Papo Reto PJA, apresentação Alexandre Lennon, papo reto comigo não tem talvez, papo reto, palavra viva, oferecimento Estilo Artes e Convites, momentos de reflexão e formação de discípulos PJA 2016, com Cris Flores Boa tarde povo de Deus, Cris Flores, mais um Papo Reto, projeto Jovens Abençoados Queria agradecer a Deus primeiramente, hoje é meu aniversário, mais um dia de vida Pela minha família, que é o Alexandre, minha filha, os pessoal amados e queridos da célula Que sempre estão junto comigo na minha caminhada, todos que torcem por mim, pela minha felicidade Eu queria dizer, vou falar um, não é bem uma reflexão não, mas vou falar algo aqui Uma brincadeirinha, é, olhe para o lado, olhe para o seu irmão Ou imagine que você está perto de várias pessoas Aí uma vai virar para a outra e fala o que pensa dela A gente sempre olha para uma pessoa, a gente vê qualidades nela, né? Se você tiver que olhar para ela, você vai falar Ah, eu acho ela uma pessoa legal, uma pessoa bonita Mas às vezes uma pessoa engraçada, às vezes chata, complicada Mesma coisa é Deus Deus, ele olha para a gente, ele vê nossas qualidades Ele vê nossos defeitos também Mas mesmo assim, ele gosta de nós, ele nos ama Porque ele é nosso pai Então, quando a gente olhar para o nosso irmão Muitas vezes a gente olha e julga Ah, aquele irmão está sofrendo, aquele irmão não presta Aquele irmão faz isso, faz aquilo Então a gente devia olhar para o nosso irmão Que nem Deus olha para nós Nós devia olhar com amor Ver as qualidades do nosso irmão E procurar olhar menos o defeito Essa palavra que eu tenho para dizer hoje Porque hoje em dia as pessoas julgam muito Em vez de olhar pelo próximo Entendeu? É procurar ajudar, amar seu irmão Muitas pessoas estão na rua Estão nesse frio, dormindo na rua E não tem sido muitas vezes compadecida de amor Então ajude seu próximo Vê o que você pode estar fazendo Tem campanha de agasalho Se você não tiver como ajudar Peça ajuda de outra pessoa Vamos olhar pelos nossos irmãos, gente Vamos também fazer a obra Vamos falar da palavra de Deus Do amor de Deus para o nosso irmão Porque nós como cristãos Temos que estar fazendo isso Sempre falando, nem que for com palavras Se não puder ajudar essa pessoa A gente pode falar do amor de Deus Para essa pessoa Acalmar esse coração As pessoas hoje em dia Não estão tendo misericórdia Às vezes a pessoa está igual um cachorro Virando a bunda para ser chutada A pessoa vai lá e chuta Fala, é isso mesmo, aquilo Não, fale do amor de Deus Fala o quanto Deus ama essa pessoa O quanto Deus está junto com ela Que Deus não abandonou Porque Deus nunca abandona a gente Para todo sofrimento Vai ter uma vitória Vai ter uma felicidade Deus tem um propósito De tudo nessa terra Ele sabe até quantos Fios de cabelo Nós temos na cabeça Então vamos agradecer a Deus Esse é o papo reto Que eu deixo para vocês Essa palavra de reflexão E a paz do Senhor Para todos Que essa palavra Eu posso tocar Ricamente nos corações De todos os ouvintes Eu estou aqui Porque o Senhor Jesus Permitiu E não sei falar bonito não Mas pode ter certeza Que tudo que eu falo É o Espírito Santo É meu Deus Que me usa para estar falando com você Pode ter certeza Que tem um irmão Precisando de você Muito perto A paz do Senhor Muito bom Programa Papo reto PJ Você merece melhor Que fome delivery É impossível resistir Sanduíches Pratos Porções Curta a página deles Aí no Facebook Também E quem quiser Está ligando E fazendo seu pedido Pelo WhatsApp Ou telefone 9901 8636 Eles aceitam também Cartão de débito E crédito Abertos aí Das 18 Até as meia-noite De terça A domingo Programa Papo reto PJ Então vai estar aí Concorrendo A um lanche Especial aí No Que fome delivery Está frio lá fora Vamos esquentar Nossos irmãos O projeto Jovens Abençoados De forma solidária Lança a campanha Do agasalho No programa Papo reto PJ Juntamente com Jovens do Rap em Sama Colabore nesse inverno Com as pessoas carentes E faça sua doação De cobertores Roupas, calçados E alimentos Deixe sua doação Em um dos nossos Pontos de arrecadação E agradecemos De coração A sua ajuda Ou ligue Que vamos até você Recolher a sua doação 99762 4020 Colabore Campanha do Agasalho 2016 Menos frio E mais calor humano